Que o pão de açúcar é um dos principais cartões postais aqui, do Rio de Janeiro, isso você já sabia. Mas, o que talvez você não saiba é de uma maneira totalmente gratuita de se chegar lá em cima, na primeira parada do bondinho. Aquela que a galera tira fotos iradas, tem praça de alimentação, museu, teatro, sem necessariamente ir de bondinho. E é aqui que eu vou te mostrar. Meu nome é Jonathan Luiz e sejam bem-vindos ao nosso Giro Legal de hoje. O dinheiro encurtou? Você já está no Rio de Janeiro e quer curtir a paisagem na primeira parada do bondinho? Cola comigo, bota seu tenizinho de corrida, sua roupinha leve e vamos, através da trilha, mais ou menos 40 minutos, e chegar pra apreciar essa vista do Morro da Urca. Nossa viagem começa aqui, no bairro da Urca, onde o famoso pão de açúcar está localizado. Pagando o valor do ingresso, que você confere no site da instituição, você embarca e destina a primeira parada, o Morro da Urca, podendo ir até o ponto mais alto, que é literalmente o Morro Pão de Açúcar. A trilha, segura e estruturada, te deixará aqui, neste primeiro, porém primoroso ponto. O estacionamento é extremamente limitado. Chegamos aqui às 10 da manhã e já nos deparamos com ele basicamente lotado. Para uma viagem mais tranquila, fica o conselho. Peça um veículo por algum aplicativo ou vá de ônibus, pois o metrô não vai te ajudar muito. Outra ótima opção para os aventureiros é ir de bike. Pedalando da praia de Copacabana até aqui, demorei 15 minutos. Lembrando que existem ciclovias bem demarcadas na maioria do percurso. Chegando em frente ao bondinho, caminho por mais 300 metros até a Praia Vermelha. E pegando a sua esquerda, você já avistará a entrada da trilha. E aqui inicia a nossa trilha, na pista Claudio Coutinho, que foi adotada pela equipe do Pão de Açúcar para promover a preservação da Mata Atlântica e também para promover mais seguridade e conforto aos visitantes. A trilha não é cansativa, é um pouco íngreme, mas tenho certeza que daqui até lá terão muitas paisagens para curtir e para mostrar para vocês. Tchau, tchau. No início, você também se depara com as placas, informando-os sobre o horário de funcionamento do parque. Atenção você que gosta de fazer uma trilha muito cedo. O Parque Pão de Açúcar só abre os portões lá em cima às 10 da manhã. Então se você sair muito cedo de casa em uma trilha que dura mais ou menos 40 minutos, você vai chegar lá em cima e vai encontrar os portões fechados. Se organiza aí para não ficar parado no tempo, beleza? No decorrer da trilha, você se depara com muitas crianças, até mesmo de colo, por ser uma trilha não muito difícil de se fazer. Então você que pretende fazer um passeio em família, aqui também é um bom local. Diferente de outras trilhas, essa daqui é muito organizada. Todo caminho existem degraus, escadas e outros tipos de métodos feitos para facilitar a chegada dos visitantes até a primeira parada do Pão de Açúcar. Só não aconselho você a vir quando chover antecipadamente, alguns dias anteriores, porque vai sim ter a presença de lama. Antes de chegar no seu destino final, nós temos uma parada. É um deck com uma vista excelente da Zona Sul do Rio de Janeiro. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. E logo ali está a famosa Mureta da Urca, banhada pela Baía de Guanabara. Bem-vindo ao Morro da Urca. Terminamos nossa trilha e estamos na entrada do Parque do Bondinho. Saímos lá de baixo, 11 da manhã, chegamos aqui, meio-dia. Lógico, tirando o tempo de filmagem, tirar foto, é uma trilha em passo comum. Mais ou menos de 40 minutos, um pouco íngreme, mas não muito cansativa. Dá para geral fazer. E aqui nós estamos, para aproveitar tudo que o Bondinho tem para oferecer de uma maneira segura, de graça e saudável. E agora é só curtir. É neste pavimento que a galera tira a maioria das fotos que você vê por aqui, no monumento. Então bora ligar a câmera. Chama os amigos para almoçar em algum restaurante ou quiosque que estão espalhados pelo pátio e aproveitar para conhecer toda a história do Bondinho nas exposições presentes. Outra dica extremamente importante é que você daqui pode ir no guichê e comprar o seu ingresso para subir até o Pão de Açúcar. Ou também, caso não queira descer pela trilha, também no guichê, comprar o seu ingresso para descer de Bondinho até a praia, no nosso ponto inicial. Então, os valores você consegue consultar no site do Pão de Açúcar e, além disso, você consegue economizar bastante. Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal, liga também o sininho para receber alerta de novos vídeos e já me conta nos comentários se você já sabia desse caminho todo diferente e gratuito de se chegar no Morro da Urca. Me siga também no Instagram, arroba girolegal.br. Meu nome é Jonathan Luiz e esse foi o nosso Giro Legal de hoje. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Obrigado.